Oi, Sky! Eu comprei essa nova máquina super veloz pra gente poder apostar corridas com os outros cachorros da Patrulha Canina, o Chase, o Rocky, entre outros. Uma banana... Uau! É o McQueen! Mas é o Relâmpago.exe! Eu sou o McQueen do mal e eu odeio outros carros! Hã? Mas peraí, tem uma coisa de errado com a sua voz, Relâmpago McQueen. Por que a sua voz tá tão fininha, sendo que você é muito malvado? Não fale assim da minha voz, senão eu vou acabar com você! Ah, peraí, 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 peraí... Ah, ah, não, sai da minha orelha! Ah, ah! Bebeu, minha aranha! É, eu estava no McQueen disfarçado porque eu queria fazer algo legal com você, mas você não caiu. Não, você não queria fazer algo legal comigo, você queria assustar eu e os meus cachorros, sendo que eu acabei de comprar um carro novo e você vai ter que pagar o conserto dele. Senão eu vou ter que chamar a Belinha, porque ela tá fazendo um monte de TikTok e deve estar com grana pra me ajudar a fazer um polimento. Tá, olha só. Como é que a gente vai resolver isso então, Bebê Aranha? Eu acho que a gente pode apostar uma corrida entre o Rider e o Bebê Aranha McQueen.exe. Sim, com esse carro lenta velha aí você nunca vai me alcançar. Volta aqui, seu salafrário! Ah, Sky, entra aí, Sky, entra aí, Sky. Lobo, depois eu volto pra te pegar. Uh, volta aqui, McQueen. É, você vai me pegar. Eu vou te passar. Lá da velha. Uh, uh, uh. É uma corrida até a praia. Corrida até a praia, corrida de verdade, hein? Quero só ver quem vai ser capaz de vencer. Uh, uh. Uh, uh. Não, 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 não. Não, você roubou. Até a praia. Uh, uh. O Rider é um ladrãozinho. Eu também vou dar isso. Uh, uh. Cheguei, cheguei. Freia, 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 freia. Uh, uh. Praia do Battle Floor. Ah, você roubou. Não valeu, Rider. Eu não roubei, Bebê Aranha. Agora você tem que me dar este carro. Ele é meu agora. O que é seu, é? Ele é meu. Pra escurrar, as coisas ficam escondidas. Não vai explodir o seu saber, seu burro. Volta aqui. Ah! 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 O meu é blindado. O meu é blindado. Lá, 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 lá. Ah! Ah, tadinho. Não fica assim, não, Bebê Aranha. Tá tudo bem. Tá? Tchau, seu anão. Não! Devolve o meu carro! Devolve o meu carro! Ah! 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 Sky, você viu isso? Nossa, Sky, você tá andando tortinha. Cara, o Bebê Aranha ali tá muito estranho. Eu acho que a gente vai ter que tentar pegar esse Relâmpago.exe de novo e acabar de uma vez por todas com ele agora. Antes que ele acabe assustando a gente mais uma vez. Ah! Você botou o fogo na minha mecânica! Ah, Homem-Aranha, o Relâmpago não tá em mais condições igual você disse. Dá pra consertar, vai. Ah! Dá pra consertar? Você vai ter que pegar agora o extintor e me ajudar a acabar com isso. Ah! Eu vou te ajudar, cara. Vai dar tudo certo. Cuidado, cachorro! Sky, lambe o fogo. Pra apagar. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Dá pra não queimar a língua aqui. Beleza. Pronto. Olha, isso vai te custar meio caro, hein? Hum, quanto mais ou menos, Homem-Aranha? Você é o melhor mecânico da cidade. Ah! 15 milhões! Não, 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 não. Porque o Mabin é uma edição especial e só existe ele. Ah, vai nessa. Tá achando que eu sou otário? 15 milhões é impossível, pô. Ah, tá. Vamos negociar. 15 milhões eu não pago nem o carro. Vamos fazer 3 mil, 3 mil. 3 mil, tá feito. Agora eu vou arrumar aqui, ó. O bombeiro quer entrar aqui, ó. Que otário. Tá, vamos esperar aqui fora, então, Sky. Enquanto o Homem-Aranha conserta uma compra, ele ficar inteiro e do bem. Porque senão a gente vai ficar encrencado. Ah, tá demorando pra dedéu, hein, Sky. Vamos ver. Olha, parece que ele já consertou. Que isso, Homem-Aranha? Você conseguiu? Com certeza. O Homem-Aranha não tem uma missão impossível que eu não faça. Eu consigo até fazer várias coisas. Tá, então me passa teu pix aí que eu vou te fazer o pagamento. 738-977. Peter Parker da Silva de Alfredinho Cleiton. Haha, Cleitinho para os mais íntimos. Deixa eu ver se chegou. Enviei, pronto. Chegou aqui sim, hein, Ryder. Vai e faça bom uso desse carro. Valeu. Aqui, ó. E detalhe. Seu filho que tá por trás disso tudo aqui. Que ele que explodiu essa porcaria, tá? Ele que tá por trás disso. Ai, você não pode acabar com meu filho. Sai do marco. Anda, Sky. Vambora. Volta aqui, Ryder. Você não vai me pegar, né? Você não consegue. Ah, eu vou sim, eu vou sim. Você não tem nenhum carro para me pegar, seu trouxa. Nenhum. Ah, é? Uhul. Mas eu tenho teias. Olha onde eu tô. Não. Cuidado. Vou te destruir. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Ele é maluco, ele é maluco. Nossa. Que doideira, tá, Sky. Fugimos do Homem-Aranha doido. Agora, a gente só precisa fazer uma armadilha para o Bebê-Aranha. A gente pode colocar esse carro aqui em algum lugar para que o Bebê-Aranha seja atraído. E aí a gente faz uma armadilha e pega ele de boca na botija. O que é isso que eu passei aqui é uma lombada? Hambúrgueres! Hum. Hum. Adoro. Ah, McQueen. Você. McQueen, você virou um hambúrguerento. Você é o McQueen do bem. Eu te peguei, seu otário. Ah, não. Não, Ryder. Eu vou pegar o McQueen do bem. E você vai... Não, 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 não. Corrando. Ai. Volta aqui. Não, 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 não. Droga, vamos ter que perseguir ele. Eu vou te pegar. O McQueen é meu. Você não vai transformar ele numa McQueen do mal de novo, seu salafrário. Eu não. E ele vai virar do mal e vai acabar com sua raça. Ah. Droga de carro. Volta aqui. Meu Deus. O McQueen é meu vez melhor. Não é, não. Uhul. Toma. Ah. Toma, meu toqueiro. Ah. Isso é um reveste. Droga, ele vai fugir. Não vai ter jeito. Esse carro é muito melhor. Uhul. Droga, perdemos ele de... Ah, senhor McQueen. Você está na mecânica oficina do mal. E agora você vai virar o McQueen do mal. Shibala e Shibalei. O McQueen do mal. Tornei. Opa. Dupliquei. Agora sim você virou o do mal. E nós vamos acabar com o Ryder da Patrulha. Yeah. Ah, Skye. Eu sabia que seria uma má ideia de te levar para fazer cocô agora. Ah. Skye. Skye. Ai, meu Deus. O McQueen. Não. Não. Ryder, você será o próximo. Não, você matou a Skye. Não pode ser. Ah, McQueen. McQueen do mal. Acabando com todos. Agora eu vou diretamente para a minha segunda dimensão. Ai, ai. Não, Skye. Ai, que tristeza. Ai, que tristeza.